Senhor Presidente, meus colegas deputados, ventos de mudança, novos áreas na América Latina. A história da América Latina, por mais distintas que sejam as realidades locais, guarda uma coerência impressionante entre os fatos que se desenrolam nos diferentes países do continente. Desde as revoluções liberais que romperam os laços coloniais até aos dias de hoje, as mudanças políticas sul-americanas acontecem muitas vezes e seguidas vezes na forma de ondas que varrem o continente e que fazem com que os relatos históricos de um país, quando lido em linhas gerais, seja muito parecido com o dos seus vizinhos. Assim foi, como disse, com as revoluções que independizaram e proclamaram repúblicas as antigas colônias espanholas na América do Sul. Hoje, talvez mais conhecidos pelo nome do torneio de futebol, os libertadores da América lideraram revoltas inspiradas na Revolução Americana. O Brasil foi a grande exceção, dado que a nossa independência, todos sabem, não veio pelo fio da espada e pela pólvora dos canhões, mas pela negociação entre pai e filho, evidenciada pela abdicação de Dom Pedro I para retornar a Portugal. Nos demais países da América Ibérica, as revoluções de independência foram revoluções republicanas. Juntamente com a independência e a instauração da República, veio, no mais das vezes, a abolição da escravatura. O Brasil tardou mais meio século para juntar-se aos seus vizinhos e libertar seus escravos, um vergonhoso atraso. Em outra etapa, na primeira metade do século XX, também a maioria dos países do continente viveu regimes de verdadeiros caudilhos, com afetações fascistas, como a ditadura do Estado Novo no Brasil. O corporativismo e o nacionalismo produziram no continente uma industrialização dirigida, com mercados ainda fechados, resultando em grande concentração de riqueza na mão de poucos privilegiados pelo Estado. A quebra da Bolsa de Nova Iorque deu espaço para regimes de matiz autoritária, que promoveram uma industrialização disforme e altamente dependente do Estado. Novamente, esse momento político se distribuiu pelo continente e soaria familiar a praticamente qualquer sul-americano. Os argentinos chamam o partido de a década, ou melhor, o período de a década infame. A essas ditaduras, deputado Ibsen Pinheiro, seguiram-se breves períodos de abertura política, mas o continente não livrou-se do caudilhismo. Surgia o Estado paternalista, com Vargas no Brasil, Perón na Argentina e o domínio do Partido Colorado no Uruguai. Os anos 60 e 70 trouxeram regimes proto-comunistas, insuflados pela Guerra Fria, quase todos derrubados por militares. Os militares no poder promoveram a regulação da economia e, no mais das vezes, agigantaram o Estado, semeando estatais, regando-as a subsídios e colhendo economias fechadas e obsoletas. Com variado grau de repressão, perseguiram duramente seus inimigos políticos, adotaram controles da imprensa e censura, torturaram, suspenderam direitos civis. Em suma, eram tudo menos liberais. Derrubados os regimes militares, nas décadas de 80 e 90, os países do continente, em maioria, reconstituíram-se em democracias, coisa que, aliás, os opositores armados, na verdade, também não defendiam. Abriram, em parte, seus mercados. E, para vermos o quão pouco de fatos se abriram, basta que nós olhemos para o Mercosul, em comparação com a União Europeia, para entendermos o quão distante de um mercado livre nós ainda estamos. De todo modo, houve privatizações e abertura de mercado, ainda que incompletas. Acusações de corrupção, algumas bem comprovadas, como na vizinha Argentina, e crises econômicas que levaram a esquerda ao poder. E chegamos aos dias de hoje. Eu não quero cansá-los, colegas deputados, com relatos históricos que podem facilmente tornarem-se tediosos. Quero apenas, com essa narrativa que acabei de produzir, demonstrar aos senhores a minha afirmativa inicial. Por mais distintas que sejam as realidades locais, a história do continente guarda uma coerência impressionante entre os fatos que se desenrolam nos diferentes países. Nos dias de hoje, assistimos aos extertores do bolivarianismo em todas as suas matizes. A aliança da esquerda latina, incorporada pelo Foro de São Paulo, ao que tudo indica, chegou ao seu limite e assistirá à próxima onda que lavará o continente. O que chamamos de bolivarianismo, mas poderíamos chamar, para não ofender ainda mais a memória de Simón Bolívar, de socialismo do século XXI, é, na verdade, um conjunto de regimes populistas assentados em falácias econômicas e em uso político partidário das instituições do Estado. Por onde passaram, os bolivarianos adotaram práticas que demonstram a natureza antidemocrática, antirepublicana e antiliberal desse regime. Esse movimento, como que para repetir a história, também tomou o continente e afetou o Brasil, Venezuela, Argentina, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai e até mesmo Chile, embora em menor escala. Entendemos que esse movimento não é apenas uma aliança entre governantes, mas, acima de tudo, uma nova matriz de organização política montada à revelia da Constituição e dos valores republicanos e democráticos. O bolivarianismo pariu regimes que, uma vez eleitos, substituíram as Constituições vigentes, ainda que informalmente. Se na Venezuela o chavismo conseguiu descaracterizar a Constituição, em outros países mudou-se o modo de governar sem mudar o texto da Carta Maior. A forma de governo do socialismo do século XXI, como bem identificou o historiador mexicano Henrique Krause, está baseada em dez, dez padrões de conduta, que passarei a listar após ouvir a parte do meu colega deputado Ypsen Pinheiro. Deputado Marcel, primeiro quero registrar a alegria com que comecei a escutar a manifestação de V. Exª, porque é bom perceber que esta tribuna se mantém capaz de expressar inquietação e também reflexão sobre como superar as dificuldades do nosso país e do nosso continente. Talvez, deputado, mais uma vez, os grandes países da América do Sul, como a Argentina, como o nosso, como a Venezuela, estejam perdendo a oportunidade de avançar nos conteúdos sociais, preservando a capacidade do crescimento econômico e compatibilizando os dois termos que definem a sociedade que buscamos, solidez na sua economia e justiça social na convivência das diversas forças. Infelizmente, nos últimos anos, houve uma, eu diria até um acréscimo, uma novidade, que é a ideologização do populismo. O populismo foi tido como um mal e, às vezes, como um mal necessário. Governos que precisaram fazer mudanças drásticas, que eventualmente contrariaram interesses, precisavam fazer concessões de natureza populista como meio de viabilizar os avanços que pretendiam. Identifico, na figura de Getúlio Vargas, esta visão de Estado. Sua presença, especialmente no Estado Novo, se marcou pela supressão de liberdades e por concessões populistas, mas ninguém nega a visão estratégica que fez o Brasil moderno era o preço que Getúlio Vargas cobrava para realizar essas mudanças. Infelizmente, na última década, um pouco mais, instalou-se entre nós o populismo como objeto, como finalidade, como fim em si mesmo. O populismo ideológico, a pregação de que os benefícios sociais têm que ter o caráter da caridade e sem a fundamentação econômica que lhes dá permanência e dignidade. É claro que nós devemos ter com os mais desprotegidos uma atitude de compaixão, mas é claríssimo que políticas públicas não repousam na caridade, e sim na viabilidade e na sustentabilidade. Por isto, este modelo não apenas fracassou como modelo, como arrastou para um fracasso toda e qualquer possibilidade de recuperação com este modelo de visão da sociedade e do Estado. Por isto, eu também festejo os novos ventos que sopram na América, já sopram no Brasil também, e eu espero que nós possamos, em cima desta percepção, construir não o Estado mínimo de alguns setores privilegiados que só querem serviços, nem o Estado intrometido e omisso, intrometido naquilo que não é a sua função e omisso nas suas tarefas, o Estado necessário. Eu vejo no conteúdo da sua manifestação, deputado Marcel, esta visão a que eu quero, por isto, cumprimentá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Ibsen Pinheiro, em nome da bancada do PMDB, a parte que acolho com muita satisfação, e prossigo, como bem identificou o historiador mexicano Henrique Krause, há dez padrões de condutas em que se baseia o socialismo do século XXI. Primeiro deles, a exaltação de um líder carismático tal como Lula, Chávez ou Kirchner. O culto à personalidade não é novidade, está mais do que estudado desde os tempos de Stalin e Hitler, mas na América Latina, a velha herança do caudilismo deixa o terreno fértil para os salvadores da pátria, entre aspas. A figura do pai dos pobres, tão forjada por Getúlio Vargas, dá um ar de bondade a ditadores, que, lembremos, não hesitavam em fechar parlamentos e mandar às masmorras ou aos cemitérios os seus opositores. Não posso deixar de lembrar, senhor presidente, que a única vez que essa Assembleia Legislativa deixou de funcionar desde sua abertura foi durante o Estado Novo, ou seja, durante o governo Vargas. Em segundo lugar, o controle da palavra, através do controle da tomada da imprensa. Não é por acaso que o controle social da mídia proposto pelo PT é um compromisso de todo bolivariano quando chega ao poder. Na Venezuela, de onde, aliás, acabo de retornar, meu caro líder Frederico Antunes, mesmo na véspera da eleição, os canais de televisão passam incessantemente discursos de Maduro e de Chaves. A RCTV, cujo proprietário veio a Porto Alegre para receber uma homenagem no Fórum da Liberdade, teve sua concessão caçada por ser contrária aos interesses do regime, ou seja, simplesmente por relatar a verdade. Terceiro, a fabricação de uma verdade através de revisões unilaterais da história e da construção de narrativas partidarizadas. O controle do sistema público de ensino é uma ferramenta eficiente para a reprodução de uma história recontada. Das salas de aula de Cuba, às perguntas ideologizadas do Enem, nota-se um esforço ideológico de produção de uma, entre aspas, verdade histórica, embasada sempre nesta visão bolivariana. Quarto, o uso discricionário dos fundos públicos em desrespeito à institucionalidade econômica e financeira. O líder populista se vale do orçamento público de forma quase pessoal, ignorando a responsabilidade fiscal. É o que se vê hoje no Brasil com as pedaladas fiscais de Dilma e os crimes de responsabilidade por ela cometidos, inclusive com quebra literal e direta de diversos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Este é um exemplo bem acabado disso. A apropriação pelo PT, não apenas da Petrobras, mas também do BNDES, onde a alocação de recursos se deu em decorrência de preferências ideológicas de Lula e de Dilma, reforçam essa posição. Note-se que construímos um porto em Cuba e um metrô em Caracas, enquanto a infraestrutura brasileira é cara e carente. Quinto, a repartição de riqueza como instrumento de dominação política. Como ocorreu no Brasil, ocorreu também em outros países. O Estado, distribuidor de riqueza, utiliza-se dessa condição para angariar apoio político. Nada mais eloquente do que a ameaça de Maduro na semana em que seu partido perdeu as eleições parlamentares, disse ele, eu iria construir 100 mil casas populares. Agora já não sei se vou. Não que eu não possa construí-las, mas eu pedi um apoio e vocês não me deram. Lembremos-nos também de Dilma, que dizia na campanha que se Aécio ganhasse as eleições, ele cortaria o Bolsa Família. Sexto, a promoção do ódio de classes como forma de incorporar discursos classistas para fortalecer o regime. A polarização do país, como assistimos aqui, se deu de forma muito mais grave em outras nações. Na Venezuela, há conflitos violentos, violentíssimos. No Equador, idem. Com a queda do Muro de Berlim, o discurso classista de Marx se transfigurou. Já não opõem apenas capitalistas e proletários. Agora, a nova esquerda semeia o conflito entre brancos e negros, entre indígenas e brancos, entre pobres e ricos, entre homossexuais e heterossexuais, entre homens e mulheres. O discurso da divisão de classes busca nada mais do que a apropriação pelo partido de todo e qualquer radicalismo que possa, porventura, existir na sociedade. Qualquer coisa que sirva para atacar a civilização ocidental serve de discurso ao populista. Aqui no Brasil, como em todos os países dominados pelo socialismo do século XXI, tenta-se classificar qualquer pessoa que não seja simpatizante dessa vertente ideológica de machista, racista, elitista, coxinha, golpista e tantos outros adjetivos artificialmente jogados sobre os detratores do bolivarianismo. Não preciso acrescentar aqui outros adjetivos, pois os senhores parlamentares, meus colegas, já estão acostumados a ouvi-lo aqui mesmo, disparados desta tribuna. A mobilização permanente de grupos sociais é a sétima característica, como forma de legitimar o poder. O poder bolivariano se sustenta em minorias organizadas que, chamadas a se manifestar de forma aparelhada, dão aparência de respaldo majoritário ao governo. Assim é na Argentina com La Cámpora, grupo radical que, embora absolutamente minoritário, ocupa os espaços públicos em defesa do projeto bolivariano. Aqui no Brasil, as tradicionais estruturas de apoio e da esquerda monopolizaram durante muito tempo as ruas, com os sindicatos à frente. Assim, professores ideologizados, alunos doutrinados, corporações de ofício e outras tantas minorias organizadas e aparelhadas ditam o rumo de políticas públicas à revelia da maioria. É a negação mesma da democracia, é a constituição de verdadeiras milícias. E o jornalista Ricardo Setti chamou La Cámpora de guarda pretoriana dos Kirchner. Aqui, os black blocs conseguiram, por algum tempo, silenciar a oposição nas ruas brasileiras e é o que vem tentando, sem sucesso também, MST e CUT. Oitavo, a acusação ao inimigo exterior, também velha tática redesenhada. Agora, o inimigo é o imperialismo, o capitalismo internacional, os yanques, como sempre. Para a Venezuela é a Colômbia e, pasmem, a Guiana, que são os inimigos em guerra econômica contra o país. A culpa do desabastecimento é do imperialismo, assim como o fracasso cubano seria a culpa dos Estados Unidos. Dilma, incessantemente, acusa a crise internacional pelos problemas de sua gestão, esquecendo-se de perceber que, salva a França, todos, todos os países europeus tiveram crescimento do PIB em 2015 e o dos maiores países emergentes também. A tese do inimigo externo, portanto, é usada mesmo quando não é verdadeira. Nono, o desprezo pelas instituições e pela separação de poderes. O bolivarianismo é profícuo na sujeição dos demais poderes ao executivo, a qualquer custo. Rafael Correa, após tomar o parlamento no Equador, propôs uma nova constituinte, o mesmo que Chávez já havia feito. Evo Morales é presidente da Bolívia desde 2006 e, em fevereiro, tentará mudar a Constituição para perenizar-se no poder. Aqui no Brasil, Lula dominou o Congresso à base do mensalão e do uso do orçamento do Estado e todos vemos o resultado de suas indicações políticas ao Supremo Tribunal Federal. Para eles, as instituições e os poderes devem estar submetidos ao projeto bolivariano partidário. Por fim, todo bolivariano, e esse é o ponto décimo, despreza e ataca a democracia liberal. Não reconhecem os parlamentos como este aqui. Buscam criar conselhos que aparelhados substituam os representantes eleitos pela maioria. É o que Dilma tentou fazer com os conselhos populares. A velha estratégia de criar sovietes dominados pelo partido para, então, atribuir-lhes poder. A desgraça do parlamento, a sua diminuição perante a opinião pública, serve muito bem aos propósitos bolivarianos. Essas características, resumidamente, desse monstro ideológico que tomou o continente. Tomou-o pelas urnas, é verdade, mas constituiu-se no que Aldous Huxley chamava de uma ditadura perfeita. É uma ditadura que se traveste de institucionalidade, que se apresenta como democracia, que corrói a Constituição aos poucos e desde dentro. É o que o professor e cientista político Giusti Tavares batizou de democracia totalitária. Mas, o fim desse modelo está chegando. Sopram sobre o continente ventos de mudança, ares de renovação. Concedo a parte ao meu colega de bancada, deputado Sérgio Turra. Deputado Edson Brum, presidente dessa casa, deputado Marcel Van Hatten, nosso colega de bancada, parabéns pela reflexão, pela profundidade, pela certeza nos pontos, na vossa convicção, que é a nossa, a do nosso partido, o Partido Progressista. Os ventos de mudança na América Latina são bons ventos, deputado Marcel. São ventos que nós queremos soprar juntos, porque nós não aguentamos mais, assim como o povo da América Latina, sermos escravizados, sermos fadados ao insucesso. Nós queremos progredir, nós queremos liberdade, nós queremos desenvolvimento. E mais do que tudo, deputado Marcel Van Hatten, queremos e respeitamos as instituições e os ordenamentos jurídicos. E temos especial respeito à democracia, que parece não existir no vocabulário dos governos populistas. Estamos com o povo nas ruas, lutando por isso, por melhores dias, por liberdade, por desenvolvimento, por um país livre e verdadeiramente soberano. Chega do populismo. Não tenho nenhuma dúvida que nosso país também vai acompanhar esse bom vento. E nós iremos juntos navegar neles. Se for pelo impeachment, que seja. Se for pelo voto das urnas, como em outros países estão fazendo também. E o Partido Progressista, deputado Marcel Van Hatten, nesse sentido, tem se posicionado sempre a favor da legalidade e o respeito às instituições e aos ordenamentos, especialmente a Constituição. Por isso, com muita honra também, como líder do nosso partido aqui na Assembleia, quero enfatizar a nota e a nossa posição com relação favorável ao processo de impeachment e também ao afastamento do presidente do Congresso, deputado Eduardo Cunha, que até bem pouco tempo servia aos interesses do populismo. Depois que não serviu mais, está sendo cuspido por ele. Nós sempre fomos contra. Parabéns, deputado Marcel Van Hatten, e vamos continuar defendendo a democracia. Obrigado, meu colega deputado. deputado Sérgio Turra e estes ventos, deputado Sérgio Turra, primeiro sopraram na Argentina. Lá eu estive acompanhando as eleições presidenciais. O candidato oficialista, kirchnerista, foi derrotado. E Maurício Macri venceu as eleições. A Argentina, com toda a sua história e sua importância, deu nas urnas o primeiro basta ao avanço do bolivarianismo, que já destruiu o que sobrava da economia tão castigada dos nossos vizinhos. Uma vitória parcial ainda, uma mudança na presidência sem ainda uma mudança no Congresso. O contrário se dá na Venezuela, uma mudança no Congresso, mas sem ainda uma mudança na presidência. Embora em poderes distintos, a mudança é a mesma. Anuncia-se o fim do bolivarianismo. E no caso venezuelano, cujas eleições também acompanhei em loco. Há um simbolismo ainda maior. É o berço do bolivarianismo, a ponta de lança do modelo. Um breque à revolução bolivariana na Venezuela é um suspiro de alívio para todo o continente. Acolho com satisfação a parte da minha colega deputada do PSDB, Zilá Breitenbach. Eu quero lhe cumprimentar, cumprimentando por este grande expediente que é de reflexão, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, aqueles que nos assistem. Se nós reportarmos a história do Brasil, nós sabemos que houveram vários momentos em que um ou outro governante fez a sua opção de governar dando benefícios, apoiando o povo, porque o populismo é uma opção de poder. Porém, não tanto como fizeram nesses últimos 13 anos, onde procuraram, através dos recursos do governo, fazer com que a sociedade mais pobre ficasse refém daqueles que lhe estendem a mão e lhe dão benefícios. Isso tudo foi criando uma força popular de um líder que não tinha consistência política de governar com eficiência, com gestão, e hoje nós temos o resultado que nós vemos nos números e nas estatísticas, onde os benefícios dados não têm resposta a nossa estatística dentro dos índices da pesquisa agora apresentados, do IDH, de tudo aquilo que a gente viu, a posição do Brasil. Então, não faz bem a nenhuma sociedade regimes que que queiram pender para esse populismo ditador, quase. E a América Latina está dando a sua volta, está dando oportunidade para que a população possa se manifestar com cidadania. essa é a diferença. Não adianta fazer manifestos democráticos se você não tem o conhecimento e a cidadania para a opção. Nós aqui no Brasil hoje é um dia, como todos os dias agora, de sobressaltos. A cada dia é mais uma história, é mais uma novidade e nós não podemos mais esperar. O Brasil precisa de respostas para que o seu crescimento econômico possa se desenvolver. E aí, em nome da bancada do PSTB, do deputado Jorge, do deputado Pedro e a Dilson, eu quero cumprimentá-lo. Mas muitos debates ainda teremos que fazer para que a sociedade entenda que precisa ser valorizada. E é isso que nós queremos. Muito obrigado, deputada Zilá Breitenbach, pelo seu aparte. E passo de... Desculpe, passo ao microfone de apartes, minha direita, para o deputado Enio Bassi, do PDT. Inicialmente, cumprimentando o presidente da casa, senhores e senhores deputados, cumprimento especial ao deputado Marcel, mesmo discordando de muitas posições de vossa excelência, não dá para deixar de reconhecer que o senhor, como um jovem deputado, novato na casa, tem trazido muita energia e tem lutado muito por suas convicções. Isso tem que ser respeitado, sim, independente da postura de direita ou de esquerda dessas convicções. Mas eu queria deixar aqui um registro. Nos preocupa muito, e isso eu tenho certeza que falo em nome da bancada do PDT, os rumos desse país. Nos preocupa os rumos que esse país vai tomar para 2016. Estamos caindo num precipício e a principal causa de tudo isso é a falta de confiança não só na presidenta, mas a falta de confiança na classe política de uma forma geral. Nós não temos dúvida que se em um ano uma presidenta que fez mais de 50 milhões de votos passa a ter a aprovação de 7, 8 ou 9%, isso tem um significado muito grande. Portanto, entendemos que a melhor solução para se resgatar a confiança do povo brasileiro seria o chamamento de uma eleição antecipada. E eu talvez esteja pregando solito no deserto, mas continuo achando que a simples saída da presidente Dilma e o ingresso de Michel Temer não traz tranquilidade para que o país recupere a sua questão econômica. Vamos continuar caindo no abismo, sim. portanto, é importante que a possibilidade de uma antecipação das eleições seja analisada por todos e inclusive pela presidenta. Se a presidente Dilma quisesse dar à nação e deixar um registro de seriedade, ela chamaria uma eleição para o ano que vem casada com a eleição municipal e o país, o povo, a nação brasileira pelo voto diria os rumos que quer seguir. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu aparte, deputado Enio Bassi. Passo em seguida ao aparte, deputado Elton Weber, apenas antes, dizendo, deputado Enio Bassi, que sugeriu o mesmo aqui nessa tribuna e que a grandeza partisse da presidente da República de renunciar para que os demais pudessem em seguida fazer o mesmo e novas eleições serem convocadas. Deputado Elton Weber. Senhor presidente, deputado Edson Brum, senhores deputadas, deputadas, senhores deputados, à imprensa, a todos que nos visitam nesta tarde, estimado deputado Marcelo Van Hatten, senhor que traz a esta casa hoje o grande expediente que trata de eventos de mudança nos áreas da América Latina e é cíclico e a história conta isso de que de tempos em tempos há mudanças. Quando o regime, sejam eles mais de esquerda, de direita ou de centro, quando começam a demonstrar supostas falhas, as mudanças acontecem. E as mudanças na democracia irmanam do povo. A democracia vem do povo. E o Partido Socialista Brasileiro vem aqui parabenizá-lo por trazer as suas ideias e esse debate, essas colocações, esse plenário nesta tarde, para que a gente possa, de fato, analisar os ventos de mudanças ou mudanças que talvez, como diziam meus antecessores aqui, sejam necessários para consolidar a democracia e melhores condições de vida para toda a sociedade, seja trabalhadores, empresários, todos os setores organizados. E quando fazemos esse debate, não poderia deixá-lo de ser feito também aqui e apresentado muito bem por Vossa Excelência nesta tarde, esse convívio de mudanças, esse cenário de mudanças que estamos tendo na América Latina e, quem sabe, até possa ter no Brasil também. Então, este é o local, a Assembleia Legislativa, também para abordar este tema. Parabéns, deputado, pela sua colocação nesta tarde e são aqui o nosso reconhecimento em nome do deputado Catarina Paladini e da deputada Elisiane Baier do PSB. Muito obrigado, deputado Elton Weber e, de imediato, a palavra ao deputado Sérgio Pérez do PRB. Boa tarde, Sr. Presidente Edson Brum, colegas e colegas parlamentares, os demais que acompanhem na galeria, na imprensa, deputado Monheiter, quero me parabenizar por esse tema tão importante. Eu gostei do título Ventos e Mudanças. Às vezes, há ventos estranhos. Mas, quando nós optamos o país, o governo, por fazer aliança com a América Latina e deixar fora os europeus, nós que somos primos ricos, temos sendo minguados, porque temos sendo despojados. O Brasil só não quebra e não quebrou, porque é um país muito rico. é diversos, mas, o que nós temos da América Latina em volta para que possamos crescer e desenvolver. Então, esses ventos e mudanças que vêm acontecendo, já aconteceu no nosso país, pela população que hoje reprova. e acredito que daqui para frente vai servir de lição para que possam nossos eleitores, a população brasileira, a todos os brasileiros que venham a ter uma política, mas com conteúdo, que não venha apenas ter assistencialismo, investir em algo que não produz, que venhamos ter assistência, os direitos, que eu acho que as grandes empresas, o governo tem que dividir um pouco da riqueza, que é a parte social, mas nós temos que dar prioridade àquilo que produz, aquilo que gera riqueza, gera emprego, como dizia o vice-presidente do PRB, falecido José de Alencar, que dizia que a dignidade do homem é o trabalho e nada vence a força do trabalho. O empreendedorismo, quando se dá a esse emprego, a pessoa se torna digna de ter o seu salário, dela poder administrar a sua vida e não ficar uma massa de manobra dependendo de governo A ou B ou C. Então, eu quero parabenizar por esse tema e tenho certeza que o Brasil já está nos ventos que está pegando o prumo certo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Pérez, pelo senhor a parte e aproveitando em sejo, sim, senhor deputado, no Brasil. No Brasil, a brisa da liberdade também começa a soprar forte. As ruas já não são mais exclusividade das hordas populistas, elas foram retomadas pela cidadania. Não há pão com mortadela que faça o governo ter maioria em qualquer manifestação pública. A única forma de comparar as manifestações contra a Dilma é medindo-as contra si mesmas, já que o governo não consegue imobilizar mais que meia dúzia de mercenários. Aqui, onde a tomada das instituições não foi ainda completa, a Polícia Federal e o Ministério Público, mas Sérgio Moro e seu time no Judiciário Federal, resistiram e expuseram à nação o cerne corrupto do bolivarianismo tupiniquim. Aqui, o governo Dilma já acabou e o impeachment será apenas a pá de cal que a população tanto quer lançar. O projeto bolivariano está em recuo. Que os ventos de mudança possam trazer ao continente como uma nova onda a antítese de tudo que os populistas causaram. Que venha a exaltação da lei e não do líder carismático. Que venha a pluralidade e não a apropriação da palavra e da mídia. Que venha a história como ocorreu sem reconstruções ideologizadas. Que os novos tempos tragam a responsabilidade fiscal acabando com a arbitrariedade orçamentária populista. Que permita a criação de riqueza por todos e não a exploração da pobreza pelos governantes. Que o ódio de classes dê lugar à harmonia e à tolerância. Que as ruas se encham para celebrar a liberdade e não para impor restrições à maioria silenciosa. que vejamos no mundo ao redor oportunidades de aprendizado e de comércio e não inimigos culpados pelos nossos erros. Que as instituições sejam respeitadas e não postas a serviço do populismo. Por fim, senhor presidente, desejo que os novos ventos que sopram sobre o continente tragam por fim algo que a América do Sul ainda não experimentou. Estado de direito, democracia, livre comércio, livre iniciativa, respeito às liberdades individuais, tudo isso ao mesmo tempo. Pode parecer demais e certamente parece que ainda estamos muito longe disso, mas nós não estamos sós. Há milhões de pessoas continente afora que sonham viver em países livres, plurais e abertos, que sonham com o fim do bolivarianismo e do populismo. A derrota do populismo é a derrota da falácia e é a vitória do povo, da liberdade, da democracia, que as ruas se encham para celebrar novos ventos de mudança no Brasil e na América Latina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Obrigado.